Vera, inteligência emocional é sinônimo de uma pessoa calma, tranquila e que autogere suas emoções? Nossa, Wagner, olha, você sabe que tem muita gente que avalia a inteligência emocional numa pessoa baseando-se no quê? Naquela pessoa que sabe se controlar, que não fala bobagem no ambiente, ela é pertinente naquele ambiente. Isso é muito importante, sim. E a gente chama isso, dentro da inteligência emocional, de competência pessoal, ou seja, autoconsciência e autogestão. Isso juntando essas duas habilidades, nós temos aí um autodomínio. Só que não é suficiente, não. Além disso, tem ainda a questão da empatia, da sensibilidade do ambiente onde você vive e, principalmente, um pilar que é muito importante é você saber gerenciar as pessoas que estão ao seu redor. Então, inteligência emocional, ela abrange duas grandes competências. Competência pessoal e a competência social. Então, com relação à competência social, eu quero destacar aqui a habilidade de influenciar pessoas, de ser assertivo, de usar uma comunicação direta, mais objetiva, mais clara, mais positiva, focada na solução do problema e não calcada no problema. Então, quando eu consigo, inclusive, usar a minha empatia para que eu possa entender o emocional do outro, eu estou dizendo assim, que essa pessoa tem essa competência social de gerenciar as emoções, os sentimentos das outras pessoas. Então, aí se completa uma inteligência emocional. Ou seja, eu tenho a habilidade do autodomínio, de me autogerenciar, de me autoentender, mas eu também tenho aquele outro lado firme, forte, efetivo, que, inclusive, todo líder precisa ter esses dois lados, que é essa habilidade de você ser um coach, uma habilidade de conduzir uma equipe, de você influenciar de forma inspiradora aquele time de trabalho. Então, aí sim, a gente está vendo uma pessoa que é automotivada, que sabe onde tem que chegar, protagonista. Ela não é vitimizada, ao contrário, ela é protagonista. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela está no comando da sua própria vida, ela faz escolhas conscientes, ok? E não permite que o outro faça escolhas para ela, na vida dela. Isso é protagonismo.